Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você que está acompanhando essa aula, você que está conectado, ligado ao Fox Concurso. Eu sou o professor Júlio Reiser e estou trabalhando com você em matéria de atendimento ao público e falar hoje neste bate-papo sobre relações pessoais. Olha que coisa legal aqui, para você dar uma olhada no quadro. Relações pessoais, interpessoais, relações sociais, a questão aqui do trabalho em equipe, a conduta ética, as relações no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo e também no ambiente onde você pretende trabalhar. E quando fala sobre relações pessoais, falamos de uma série de conexões que são necessárias para estabelecimento dessa relação. Relação, relacionar, tem a ver com conexão, conectar, com ligar, ligar alguma coisa a outra. O homem é um animal político, dizia um camarada chamado Aristóteles. O homem nasceu para viver em sociedade. E para viver em sociedade, nós precisamos muitas vezes abrir mão dos nossos gostos e desejos pessoais e estabelecer com essa sociedade relações, a chamada política da boa vizinhança. Quando nós falamos de uma relação pessoal, de uma relação interpessoal, de uma relação social, nós falamos de uma relação política. Presta bem atenção, eu vou colocar aqui para você não esquecer. Quando nós falamos de política, muita gente fala assim, o que? Política? Eu não gosto de política. Toma cuidado. Política partidária é uma coisa. Quando nós falamos de relações pessoais e interpessoais, nós falamos de política sim. Política é o conjunto das relações estabelecidas na vida em sociedade. O conjunto das relações estabelecidas é política. Política. Isso aqui, quando a gente fala de relações pessoais, nós falamos de um assunto que tem a ver com sociologia, tem a ver com psicologia, tem a ver também com a matéria aí de relações humanas, tem a ver com a administração, tem a ver com a vida em sociedade. Viver em sociedade exige muita perícia, muita técnica e muita boa vontade. Então essa cena aqui, essa figura, ela serve bem para expressar o que significam as relações pessoais. A relação que você estabelece com os indivíduos, a relação que você estabelece com o meio, a relação que você estabelece consigo mesmo. Então é você consigo, você com o meio onde você vive, você com os outros indivíduos, numa relação de conexões, numa relação estabelecida entre as partes, que faz com que ninguém seja isolado ou esteja isolado. Num ambiente de trabalho, a relação pessoal ou interpessoal, a relação social, eu já vou explicar para você a diferença disso, ela é de grande importância. E muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade. Nem sempre você chega, se você já trabalhou, sabe do que eu estou dizendo, se você não trabalhou ainda, mas está estudando para um serviço público, você sabe do que eu quero dizer, você vai trabalhar num meio coletivo. Nem sempre você vai chegar de bom humor para dar bom dia de manhã cedo. Mas você vai ter que dar bom dia. Se você não dá bom dia, as pessoas falam, Ê, acordou mal humorado, você tem que dizer bom dia. Às vezes você responde, aí como é que você está, tudo bem? Tudo bem. Às vezes você não está nada bem, você está respondendo para estabelecer aquela comunicação e aquela relação de vida em sociedade. Às vezes você tem vontade de fugir do mundo, ficar num canto isolado, vivendo sozinho, fechado, não é assim. Mas nós precisamos socializar. Socializar nada mais é do que estabelecer as relações da vida em sociedade. Socializar, a sociabilidade é a sua disposição, é a sua habilidade em estabelecer relações. E relações pessoais são habilidade, tá? Não depende de conhecimento, não. Depende de habilidade. Habilidade é treino. Habilidade é treino, é exercício. Tem pessoas que são tímidas, isso dificulta as relações pessoais, interpessoais. Tem pessoas que já são mais desenvoltas, isso a facilita. Mas existem personalidades diferentes. E na evolução da administração, na evolução das corporações, das empresas, cada vez mais as empresas ficaram atentas a isso. As características. Uma vez, me permite contar uma história. Eu fui prestar uma consultoria numa grande empresa, na cidade de São Paulo, capital mesmo. Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E uma grande empresa. Eu não vou falar por questões éticas. Mas existia um mau aproveitamento, um subaproveitamento de funcionários, de colaboradores lá dentro. E nós fizemos uma análise, uma identificação. E eu percebi que o que existia era um subaproveitamento. Pessoas, por exemplo, mais quietas, mais retraídas, que estavam em posições ou ocupando cargos que exigiam uma desenvoltura maior. Enquanto pessoas desenvoltas ocupavam cargos que exigiam uma concentração maior. Não que as pessoas desenvoltas não possam ser concentradas, mas as pessoas tímidas têm mais uma predisposição a isso. E aí existia o quê? Existia um risco dessas dois grupos serem mandados embora por falta, por mau aproveitamento. Na verdade, por falta de produtividade. Aí uma breve análise, fizemos aí um teste de comportamento e percebemos isso. E orientamos o responsável por essa empresa a remanejar as pessoas. A colocar as pessoas que têm uma predisposição mais desenvolta num contato maior com o público. E colocar as pessoas mais introspectivas, mais tímidas, num contato mais com seus documentos, com aquilo que exigia alta concentração. E foi um sucesso. E foi um sucesso. Então, observar as relações pessoais e interpessoais dentro da organização é de suma importância. E você vai precisar estabelecer esse vínculo. Você vai precisar estabelecer essas relações. Então, no nosso bate-papo de agora, eu vou trocar com você uma ideia. Vou trocar com você uma ideia. Vou expor pra vocês alguns conceitos. E você vai entender que isso que a gente está estabelecendo é uma relação interpessoal. A relação pessoal é como você está com você. Como é que você está? Você está animado? Você está feliz? Você está contente? Está desanimado? Está triste? Então, você com você mesmo é uma relação pessoal. Uma relação sua para consigo. A relação que eu estabeleço com você é uma relação interpessoal. Ou seja, o indivíduo que está aí e eu. E aí, a relação que eu estabeleço aqui fora dos estúdios, aqui do Focus Concursos, a relação que você estabelece quando você sai do seu ambiente de estudo, é uma relação social. Então, perceba que as relações, elas são mais complexas. Mas nós vamos ver a definição, eu vou explicar pra você passo a passo, você vai entender. E eu já explico tudo isso aqui que está no quadro pra você, tá bom? Mas acompanha na tela por enquanto aí, ó. Relações pessoais ou relacionamento interpessoal. Conceito do âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade. O relacionamento interpessoal implica uma relação social, ou seja, um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre membros de uma sociedade. O conceito de relação social da área da sociologia foi estudado e desenvolvido por Max Weber. E quando a gente fala de relações pessoais no trabalho, No contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema importância. O relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro da empresa, o que pode resultar num aumento da produtividade. No trabalho, esse relacionamento saudável entre duas ou mais pessoas é alcançado quando as pessoas conhecem a si mesmas, quando são capazes de se colocar no lugar dos outros, demonstram empatia, quando expressam as suas opiniões de forma clara e direta, sem ofender o outro, assertividade, são cordiais e têm um sentido de ética. Então veja que interessante. Bons relacionamentos otimizam os resultados, positivam os resultados. Relacionamentos deficientes tendem a fazer o quê? A prejudicar os resultados de uma organização. Mas para que as relações pessoais aconteçam dentro de um ambiente, são necessários alguns pontos. São necessários alguns pontos e tudo começa a partir da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Assertividade, expressar as opiniões de uma forma clara, cordialidade no trato e também é ter uma sensação, um sentimento de ética, da conduta. E existe aí uma coisa básica, sabe aquela coisa básica que você aprendeu? Não fazer para os outros o que você não quer que faça para você? Ponto. Começa aí. Essa é a base de tudo. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. É tão senso comum, é tão simples, mas é deixado de lado muitas vezes. Mas essa é a base de todo bom relacionamento. Mais um pouquinho de conceito e eu já vou explicar o quadro para você, tá? A sociologia estadunidense abordou de forma intensiva as questões relacionadas com relações humanas e suas aplicações no contexto das políticas organizacionais. Essas relações humanas podem ser categorizadas em relações industriais, relativas à indústria, laborais, no ambiente de trabalho, relações públicas, relacionamento da empresa com os intervenientes do exterior. Por que eu coloco sociologia estadunidense? O professor, você viajou agora? Não. Porque foi nos Estados Unidos que nós tivemos o início da chamada Escola das Relações Humanas. Quando eu falo de atendimento ao público e falo para você sobre relações pessoais, eu estou falando de um conjunto de relações humanas, estabelecidas pelo homem na sua vida. Homem eu digo gênero humano, tá? Homem, mulher, na sua vida. Sociedade. Faz parte disso. E foi nos Estados Unidos que nós tivemos os estudos, os chamados experimentos de Hal Thorne, de Alton May, e foi ele que deu o primeiro passo dentro da linha da administração na Escola das Relações Humanas. Foi a partir de Alton May que os estudos passaram da parte técnica basicamente objetiva para algo um pouco mais psicológico, comportamental. Então, por exemplo, o gerente. O gerente precisa ter boas relações, ele precisa inspirar as pessoas. Ele precisa motivar. Na verdade, ninguém motiva ninguém. Você inspira e a pessoa encontra em si a motivação. Mas a gente tem que observar por que a pessoa não está produzindo. Antigamente a pessoa não produzia, era cortada. Hoje não. Hoje a gente procura saber por que ela não está produzindo. Será que ela está sendo subaproveitada? Será que existe um problema na questão emocional, na questão psicológica, na questão de saúde fisiológica? E aí você percebe que o relacionamento ajuda na sua produtividade. É muito gostoso trabalhar num ambiente onde você se sente bem, você sente à vontade, você produz melhor, você produz mais feliz. É ruim você ir para um lugar onde você sabe que você vai ser humilhado, que você vai ser, muitas vezes, sabe, desvalorizado. Isso baixa o seu ânimo. E baixando o seu ânimo, você tende a produzir de uma forma mais, meio que por obrigação. Mas vamos por partes agora. Para você entender, é o seguinte. Tudo começa aqui com as relações pessoais. O que é relação pessoal? Relação pessoal é o indivíduo para consigo. O indivíduo para consigo. É uma relação pessoal. É como você está se sentindo. É o alto. São os quatro altos que eu costumo chamar. Os quatro altos. O autoconhecimento. Você conhece a si mesmo? Você sabe quais são os seus gostos? Você sabe quais são os seus medos? Você sabe quais são os seus limites? Você sabe quais são os seus projetos? O autoconhecimento. Inclusive, um dos livros... Eu sou autor de vários livros e um dos livros que eu escrevi é esse. Descubra-se. Descubra-se. Que trabalha justamente nessa questão. O seu autoconhecimento. O seu autoconhecimento ao ponto de você saber os seus desejos, os seus motivos e tudo mais. Depois do seu autoconhecimento, vem a autoconfiança. Você confiar em si mesmo. Confiar em si. Confiar na sua capacidade. Confiar em quem realmente você é. Confiar na pessoa que existe dentro de você. E isso serve até para os seus estudos, tá? Essa é uma aula que eu gosto muito de trabalhar porque isso mexe, inclusive, com os seus estudos. Isso vai diretamente para você que está assistindo. Confiar em você e nessa pessoa que você é. Nessa pessoa que se dispôs a fazer um monte de coisa. Que se dispôs a mudar de vida. Que se dispôs a mudar a história. Confia nessa pessoa, poxa. E além de confiar nessa pessoa, autoestima. Goste dessa pessoa. Ame essa pessoa. Ame-se. Se você não se amar, o mundo não vai te amar. Se você não se ama, as pessoas não vão te amar. Muitos reclamam e dizem assim, né? Quando a gente conversa aí com pessoas no Brasil inteiro. Poxa, as pessoas não me apoiam. Mas você se apoia? Você tem essa visão? Você constrói dentro de você essa fortaleza? Você controla suas emoções? Você controla sua ansiedade? Você controla o seu medo? Pois bem, essas são relações pessoais. Suas para consigo. Muito bem. Se você buscou o seu autoconhecimento, se você confia em si, se você gosta de você, se você se controla, isso vai ser muito mais fácil para você estabelecer essa relação com o outro. Indivíduo com o outro indivíduo, indivíduo com o outro, a relação interpessoal. Para que uma relação interpessoal seja positiva, para que ela seja saudável, você precisa também conhecer, querer conhecer a outra pessoa, ouvir a outra pessoa. Você precisa confiar na outra pessoa. Você precisa gostar e valorizar a outra pessoa e se controlar em relação a outra pessoa. Pode ver, as pessoas que acham o mundo um saco, as pessoas que acham tudo chato, que acham a outra pessoa chata, que não gostam de nada, ela não gosta de si mesma. Ela não gosta de si mesma. Ela não gosta de si. Ela se acha um saco. E aí as coisas vão ser um saco. Então a relação interpessoal, a sua para com o outro, ela precisa considerar isso. Por isso que eu vejo, eu olho aqui para a nossa câmera, mas eu vejo você aí do outro lado estudando. Eu vejo, eu me conheço e eu conheço as pessoas que querem estudar. Posso não saber exatamente, exatamente, você carinha por carinha, porque são milhares de alunos, mas você que está acompanhando essa aula agora, de certa forma eu vejo você do outro lado. Eu confio na sua capacidade. Porque eu confio em mim, então eu confio na sua capacidade. Eu gosto e eu valorizo você porque eu me valorizo. E eu obviamente trago aqui o controle das minhas emoções. Não importa se eu estou triste, se eu estou chateado, se eu estou alegre. Não, você tem direito do melhor. Mas isso só é possível, essa relação interpessoal, porque antes disso uma relação pessoal acontece. E aí, obviamente, a sua relação, a relação do indivíduo com o meio onde ele vive, são as relações pessoais, as relações sociais. Então o indivíduo é nutrido, ele tem a sua moral, a moral, seus costumes, suas tradições, e isso influencia na sua conduta ética. A conduta ética nada mais é do que uma conduta que considera elementos da moral e na sua forma de expressar, considera a coletividade. Olha que interessante, os primados maiores que devem nortear o servidor público. Então esses primados seriam a consciência, a consciência, princípios morais, decoro, o respeito pelo outro, a dignidade, o zelo e a eficácia e consciência dos princípios morais. Isso resultará na sua conduta ética. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente, o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consonante às regras contidas no artigo 37 e parágrafo 4 da Constituição Federal. Ele tem que agir o quê? Com moralidade. A conduta ética é a própria moralidade, ou seja, é o equilíbrio entre fazer aquilo que está na lei com a finalidade de atender o interesse público. A sua conduta ética também tem a ver com as suas relações no ambiente de trabalho. A sua conduta ética tem a ver com as relações no ambiente onde você está. Se você não considera os principados, os princípios morais que devem nortear a sua conduta, você vai ter problema. Se você tem problema em se conhecer, se você tem problema em se aceitar, se você tem problema em se valorizar, você vai ter problema em valorizar o outro, em conhecer o outro e em tratar o outro. Por isso que sempre é dito que o indivíduo deve trazer a consciência dos princípios morais para que nas suas relações sociais, a relação com o meio, tá? Quando a gente fala que meio pode ser o meio e serviço público, pode ser a própria sociedade, tá? Vou colocar aqui, ó, o ambiente, vou colocar aqui a sociedade, tá? A sociedade, o serviço público, para que quando você atenda o trabalho nessa situação, você nunca esqueça da sua conduta ética. A sua conduta ética. Para quando você exercer seu trabalho em equipe, você lembrar desses elementos também. Sabe aquela coisa? O que você faz quando ninguém está vendo? O que você faria se ninguém pudesse te ver? Pois bem, se você só cumpre a lei porque sabe que existe alguém te olhando, existe um problema moral. Ah, se você só vai tratar bem o cidadão que depende do serviço público quando estiver sendo vigiado, existe aí um problema moral. A sua disposição deve ser uma disposição voltada para o quê? Para um entendimento coletivo e a expressão e materialização dos elementos éticos. E aqui alguns fatores que contribuem positivamente para as relações pessoais, tá? Fatores que contribuem positivamente para as relações interpessoais. Olha só, autoconhecimento, conhecer cada traço da sua personalidade, já falei disso pra você. Empatia, não esqueça isso aqui, ó, em atendimento, isso aqui é uma das palavras que mais aparece. Empatia é colocar-se no lugar do outro, ouvir e interagir. Assertividade, ser proativo, falar de forma direta, clara e respeitosa. Assertividade não é acertar coisa, tá? Assertividade é ser proativo, falar de forma direta, clara e respeitosa. Cordialidade, ser gentil, solícito e demonstrar simpatia com os colegas. Cordial, ética, ter elevado o senso de justiça, princípios e disciplina. Tá aqui, ó, as regras principais para um bom relacionamento pessoal e interpessoal. É você se conhecer, se conhecer, você se colocar no lugar do outro, você falar de forma clara, você ser gentil e demonstrar simpatia. Então, toma cuidado, demonstrar simpatia com os colegas, isso tem a ver com cordialidade, não com empatia. Lembra disso? Ah, mas isso é importante porque tem gente que confunde. Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. Demonstrar simpatia com os colegas tem a ver com cordialidade, assertividade, falar de forma clara e ética, ter o senso de justiça. Esses são elementos importantes, elementos importantes para você conseguir interagir de forma a fazer com que o seu conhecimento e o seu aprendizado se relacionem no aspecto interpessoal, se relacionem no aspecto da coletividade. E aí o que acontece? As empresas perceberam com o passar do tempo que se fazia muito necessário uma avaliação. Uma avaliação do quê? Das características, do perfil de cada pessoa. Porque as pessoas têm perfis diferentes, têm perfis que exigem determinados tipos de comportamento ou determinados tipos de atitude. E aí que surgiu uma ferramenta muito importante que tem a ver com as relações pessoais, interpessoais e sociais e que é uma ferramenta, um teste de análise de perfil. Normalmente as questões não vão aprofundar a sua exigência sobre essa ferramenta, sobre esse teste. Mas é importante que você saiba que é o famoso DISC, o teste de perfil desenvolvido por William Moulton em 1928 e publicado no livro Emotions of Normal People. O DISC é um teste de análise de perfil comportamental usado em mais de 60 países para desenvolvimento de pessoas. Com ele é possível compreender as características pessoais, comportamentais e emocionais de uma pessoa. Alguns o chamam de manual de instruções do perfil comportamental. E de acordo com o DISC, nós temos quatro áreas que são avaliadas. A dominância, a conformidade, a estabilidade, que significa o S, e a influência. Então quem tem a característica do perfil de dominância busca resultado, é motivado por desafios e eficácia, ou seja, realização da tarefa. Quem tem o perfil de conformidade busca precisão e é motivado por altos padrões e uma eficiência, ou seja, otimizar recursos de forma sistemática. Influência. Quem é relações pessoais, relações humanas busca o que? Busca relacionamento. Relacionamento pessoal, relacionamento interpessoal e é motivado por liberdade e precisa ter criatividade. E quem é estabilidade busca colaboração, motivado por segurança e lealdade. Esses são os quatro perfis. Olha que interessante. Então se você pega uma pessoa, por exemplo, eu sempre me coloquei muito nesse de influência. Influência eu gosto muito. Então eu gosto de chegar na academia. Quando eu vou pra academia, beleza, eu converso com... Eu converso com... Eu quase não vale, mas eu converso com todo mundo, eu gosto disso. Então essa liberdade de trabalho, essa liberdade de criar, essa liberdade de agir, isso me estimula muito. Isso me motiva demais. Então eu tenho essa característica. Eu entro aqui na área de influência. Existe aquele que é a dominância, ou seja, aquele que quer desafio. Aquele que quer realmente realizar as coisas. E nada impede que você tenha um pouquinho de cada. Mas essa análise, esse DISC, ajuda você a encaixar as pessoas dentro das áreas pelas quais ela já tem uma predisposição. Então de acordo com o teste DISC, aqueles que se encaixam e enquadram na área de dominância, buscam resultados e são motivados por desafios e eficácia. Aqueles que estão na ala aqui, na fatia de conformidade, buscam precisão e são motivados por altos padrões e eficiência sistemática. Aqueles que tem o perfil de influência, buscam relacionamento e tem motivação por par de liberdade e criatividade. Não é mesmo? E aqueles que estão na estabilidade, são os mais deboaças, buscam colaboração e são motivados por segurança e lealdade. E aqui olha só, os dominantes. Comportamento mais dominante rápido, ousado e competitivo. Orientado para a ação e para prazos envolvidos. Não adianta você pegar um cara que tem o perfil dominante e não colocar ele sob uma certa pressão. Influentes, influência, comportamento comunicativo, amigável e descontraído. Orientado para as pessoas e com tendência a influenciá-las. Estáveis, aqueles que buscam na estabilidade. Comportamento mais estável, paciente e conciliador. Orientado para buscar o equilíbrio e a harmonia nos relacionamentos e ambientes. E os analíticos, quem são os analíticos? Os analíticos são esses que estão aqui, esse aqui, conformidade, esse é o analítico. O analítico é um comportamento mais cauteloso, exigente e detalhista. Orientado para fazer as coisas com precisão e qualidade. Já pensou juntar um influente e um analítico? Alguma confusão vai dar. Já pensou pegar o estável e o dominante? Alguma confusão vai dar. Então esses perfis são importantes se o nome da ferramenta é? Disque por causa da sua sigla em inglês. E pra que tudo isso é importante, professor Júlio? No que eu vou usar tudo isso? Quando a gente fala sobre trabalho em equipe. É, trabalho em equipe. Você tem nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho, o conceito e a necessidade de trabalhar com pessoas. Lembra da época da escola? Onde você tinha que, às vezes, se reunir com coleguinha para fazer o seu trabalho? É, sim, lembro. Pois é, tinha vezes. Por vezes, as pessoas fugiam disso, né? Normalmente o trabalho é só para um só. Mas é necessário você desenvolver esse senso no ambiente onde você vai trabalhar, o concurso público que você vai fazer. Você vai entrar no ambiente onde o trabalho em equipe é necessário. Então o trabalho em equipe, olha aí, ele é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou determinado trabalho por obrigação ou não. Então, e dentro do trabalho em equipe, a gente tem que entender a importância que existe de realizar as ações assim. Ninguém é nada sozinho. Se queremos fazer algo grande, importante, que nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe. Alcançar o sucesso com o esforço coletivo é muito mais prazeroso. Então o trabalho em equipe, ele, na verdade, traz vantagens, ele representa, ele traz vantagens porque ele mostra a unidade. E dentro do conceito de administração, de atendimento, de relações pessoais, o trabalho em equipe, ele é importante pela unidade de forças, com um objetivo comum. Por quê? Porque uma organização, ela é formada o quê? O que é uma organização? É um complexo formado por várias partes interdependentes, onde o funcionamento de uma influencia no funcionamento do todo. Vamos repetir? Um complexo formado por várias partes interdependentes, onde o funcionamento de uma influencia no todo. Isso é, nada mais nada menos do que um conceito associado à organização. Muito bem. Se nós temos várias pessoas e cada uma quer uma coisa num ambiente de trabalho, a gente não tem unidade. Unidade de direção. Então, unidade de direção é um conceito desenvolvido lá pelo Fayol, ó, antigo, 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 antigo. O Henry Fayol já falava sobre unidade de direção. A empresa tem que pensar na mesma coisa, querer a mesma coisa. Então, o trabalho em equipe traz vantagens. E aquela regra básica de sinergia, né, a união das forças, ela promove, o resultado das forças unidas é maior do que as forças separadas. Eu sempre uso o exemplo, não sei se é da tua época, do Power Rangers. Power Rangers é o seguinte, cada um tinha um. Tinha um Mastodonte, Pterodate, Nutricerate, Tiranossauro, Tive Linde e Sabre. Cada um era um. Mas quando eles faziam a sinergia, surgiu o Megazord. O Megazord é a união das forças dos Power Rangers, que é muito mais forte do que eles separados. Isso é sinergia. Se eu e você vamos fazer um trabalho em equipe, quantas forças existem? Existem três. Existe a sua, a minha e a nossa. Isso é sinergia. Então vamos ver algumas principais vantagens aí do trabalho em equipe. Formação de times cinérgicos, ou seja, coesos, diversificados e fortes, preparados e de alto desempenho. Troca enriquecedora de conhecimentos, experiências e informações. União de profissionais com diferentes experiências e conhecimentos. Fomenta a colaboração entre profissionais de diferentes áreas. Junta mentes diferentes para solucionar os problemas da empresa. Oportunidade de unir diferentes gerações e projetos importantes. Incita a melhoria das relações interpessoais entre os colegas. Acelera a realização dos projetos e a construção dos resultados. Atribui papéis e responsabilidades importantes aos profissionais. Ajuda a melhorar a qualidade do clima no ambiente de trabalho. É uma forma de a empresa dar oportunidade a que seus profissionais mostrem suas habilidades e capacidades técnicas e comportamentais. Ajuda a promover uma comunicação mais assertiva na empresa. Instaura uma competitividade profissional positiva entre as equipes. Promove união, empatia, lembra-se de colocar no lugar do outro. Senso de grupo, respeito às diferenças. Isso é importantíssimo. E hoje, grandes empresas, por exemplo, do Vale do Silício, elas têm na diversidade a maior riqueza. Porque quando eu junto pessoas, por exemplo, eu quero fazer um produto, vamos supor lá, eu quero vender um produto, quero conceber um produto para alcançar o Brasil inteiro, para vender em todo o Brasil. Eu tenho que ter diversidade ali. Tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter trans, tem que ter homem, tem que ter branco, pardo, tem que ter todo mundo ali. Porque quanto maior a diversidade, maior o entendimento sobre cada situação e maior a universalidade alcançada por aquilo que eu penso. Então a equipe, quanto mais diversificada, melhor. Se todo mundo na equipe tiver o perfil de dominância, lascou. O pessoal acha que é bom, mas não é. Não é. Você tem que ter ali os quatro perfis numa equipe. Se você tiver os quatro perfis daqueles do DISC, que eu falei para você agora há pouco, se não lembra, volta um pouquinho o vídeo. Se você tiver os quatro perfis do DISC dentro de uma equipe, está perfeito. Porque tem aquele que vai liderar, tem aquele que vai organizar, tem aquele que vai apresentar, tipo trabalho em escola. Tem aquele que faz tudo certinho, bonitinho, tem aquele que apresenta, tem aquele que gosta de fazer o cartaz, tem aquele que gosta de escrever melhor. E é assim que a fusão e a sinergia acontecem. Só que existem sete fatores que dificultam o trabalho em equipe. Individualismo e falta de objetivos. Se os objetivos não são claros, a equipe não sabe para onde está indo. Liderança despreparada. Um mau líder leva a equipe para um lugar errado. Falta de comprometimento dos membros dessa equipe. Inflexibilidade por parte dos membros da equipe. Uma comunicação ineficiente. Desvalorização do trabalho do colega, que é falta de empatia. E falta de sinergia, falta de unidade, falta de força no grupo. E a sinergia vem por um conceito básico. Os opostos se atraem nesse caso. As diferenças se atraem e formam o grupo mais coeso. Se você não tiver um entendimento coletivo, vai ter dificuldade. E a falta de espírito de equipe, você sabe o que leva. Por exemplo, uma das características, isso é fato, não estou falando porque gosta ou não gosta. Mas quando você fala de um jogo de futebol, por exemplo, não adianta você pegar 11 estrelas, 11 craques que são os melhores dos seus times no mundo inteiro e juntar para jogar uma partida. Não vai dar certo. Por quê? Porque você precisa do quê? De um trabalho em equipe, a coesão, a sinergia. Então, se o individualismo permanece e perdura, existe dificuldade no trabalho em equipe. Se não tem uma liderança que realmente aponte, existe dificuldade. Por isso, a diversidade, a sinergia, a força de uma boa equipe, vem das diferentes cabeças de pessoas que formam essa mesma equipe. Tá bom? Eu espero que a nossa relação interpessoal tenha sido positiva. Que a sua relação pessoal esteja ótima. Que você se considere uma pessoa importante e uma pessoa de valor, porque é isso que você é. E eu espero que você tenha entendido esse conteúdo que eu trabalhei com você. Tá bom? Forte abraço, valeu e até a próxima.